A Paz do Senhor, o meu nome é Carol e eu vim pra falar um pouco dessa música, entendeu, que se chama A Tua Alegria, entendeu, e ela é uma música que tem queimado em nosso coração, tem falado bastante com a gente e essa música fala sobre da alegria que Deus coloca dentro de nós quando nós estamos com Ele, quando nós estamos, quando nós andamos em harmonia com Ele e isso queima muito em nosso coração e o que a gente quer deixar pra você é que você venha prosseguir sem medo, entendeu, que você venha seguir, sabe, com a paz de Cristo dentro do teu coração, com a alegria de Cristo dentro do teu coração, porque a própria palavra do Senhor diz que a alegria dEle é a nossa força, então que a alegria do Senhor, que a alegria do nosso Deus seja a nossa força todos os dias, então é isso aí, galera, eu espero que vocês curtem o vídeo, entendeu, e é isso aí. 1, 2, 3, 4 Pai, eu sei, Tua presença é pra ser do Pai, não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença é só te exaltem aqui, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta, Pai Não há espaço para confusão Pai, então Pra quem me preocupar com a alunção E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam santo Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força A CIDADE NO BRASIL